Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste aqui no canal Imparável. O meu entrevistado de hoje é da Zona Norte de São Paulo, acabou de completar 26 anos e já alcançou uma conquista e tanto. Domingos Terzini desde pequeno sonhou em se tornar delegado, mesmo não tendo sido um estudante exemplar na infância e na adolescência. Mas, apesar do histórico, ele sabia que tinha de se dedicar para alcançar seu sonho. E com o apoio dos seus pais, no 9º semestre da faculdade de Direito, Domingos conseguiu passar no exame de ordem e logo viu que era chegada a hora de se preparar para a carreira sonhada de delegado. Foi assim que, em janeiro de 2020, ele começou seus estudos com o GRAM e, dois anos depois, em agosto de 2022, conquistou a aprovação no concurso da Polícia Civil da Bahia para o cargo que sempre almejou o de delegado. Agora, este Imparável está prestes a dar um passo importante em sua vida. Sair da casa dos pais, mudar de estado e construir uma nova família, uma nova vida, né? Com a família, ali, a sua noiva, Mayara. Hoje, eu te convido para conhecer e se inspirar com a história de sucesso do Domingos. Assista agora e veja como esta jornada pode ser uma fonte de motivação e inspiração para você seguir em frente e alcançar seus sonhos. Com vocês, o Imparável e Aluno GRAM, dizemos isso com muito orgulho, Domingos Terzini. Domingos, seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo de casa. Muito obrigado pelo convite e vamos lá contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, antes de contarmos essa história aqui incrível, quero pedir a você, como de praxe, que assine o nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui no canal Imparável toda quinta-feira às 19h, uma nova entrevista para você há mais de quatro anos, indo para cinco anos aí toda semana. Domingos, o que você quis se tornar delegado? Bom, desde pequeno aqui em casa a gente escuta bastante falar de direito. Minha mãe é advogada, meu pai é delegado, minha mãe também já passou por essa fase de concurseira, mas acabou de desistir e seguir o ramo da advocacia. Então, desde pequeno eu já acompanhava meu pai, inclusive às vezes ele me ligava e falava olha, vou passar na televisão. Aí eu ia correndo, pegava um banquinho, colocava na frente da TV e ficava vendo meu pai e de um tempo para cá esse sonho só aumentou. E sempre foi o que eu quis fazer, ser delegado. Então, agora chegou a hora. E na escola você não era, pelo menos porque eu recebi de informação, o melhor dos alunos, né? Como é que foi essa sua vida escolar aí? Cara, não é nem que eu não era o melhor aluno. Eu sempre tirei notas boas, notas altas, mas eu era muito molecão, era muito arteiro, brincava na escola, queria aprontar em tudo que é lugar. Cara, então, em questão de notas sempre fui um bom aluno, mas gostava de aprontar um pouquinho. E aí veio a faculdade e as coisas, se ajeitou um pouquinho, como é que foi? Então, na faculdade, no começo a gente pega aquelas matérias um pouquinho mais, entre aspas, complicadas, porque a gente está saindo de um colégio e a gente não tem quase contato nenhum com a faculdade. E no começo é um pouquinho difícil, mas logo no primeiro semestre eu conheci a Mayara. A Mayara estudava em outro período, aí ela foi para a minha sala na faculdade. E aí a gente ficava os dois na sala e, querendo ou não, já ajudava um pouco. Um ajudando o outro e a hora que a gente foi ver, a gente estava se formando junto. E deu tudo certo. A partir do sexto semestre você começa a criar um orgulho gigante pelo que você está fazendo, começa a realmente gostar da faculdade, começa a entrar nas matérias principais e é uma maravilha. E é quando que você começou, de fato, a pensar no concurso? Pensar, você diz pensar em estudar ou pensar em o quê? Estudar ativamente para fazer... Começar, de fato, a estudar mesmo. Então, Gabriel, tem uma hora que você precisa acordar, porque desde que você entra na faculdade, você já entra com o preciso passar no UAB. Então, cada hora que você vai ali chegando, quinto, sexto, sétimo semestre, o UAB já vai te ir falando, ó, estou aqui, você vai precisar passar. A partir do oitavo semestre eu já comecei a dar uma estudada e, depois da UAB, a hora que eu passei eu ainda tirei um pouquinho de tempo. Aí, assim que eu me formei, acabou o meu contrato de estágio. Então, aí eu realmente parei de trabalhar, parei de estagiar, no caso, e comecei a só estudar para o concurso mesmo. Como é que era a sua rotina de estudos? Então, no começo eu tinha muita dificuldade em ler, porque, pensa, alguém que quase nunca estudou na vida inteira, e começar a ler PDF, PDF, PDF. Aí eu comecei, para começar, eu procurei algum curso que realmente tinha videoaula, porque eu gosto de sentir que tem alguém ali estudando comigo, e, no caso, eram os professores do GRAND. Então, como o GRAND. Tanto que se você jogar no Google é cursinho, carreira policial, o GRAND é um dos primeiros que aparecem. E, realmente, foi isso que eu fiz naquela época, porque eu não tinha noção nenhuma de qual era o mundo desses concursos, melhores cursinhos. E, aí, eu fui entrando um pouquinho de cada um, pesquisando, e acabei aderindo o GRAND. E, primeiro, acho que eu peguei uma assinatura de um ano, depois eu renovei por mais um, alguma coisa assim, mas peguei bastante tempo e, se for colocar na ponta do lápis, quantas aulas do GRAND eu assisti. Acho que dá umas duas mil videoaulas, cara, daí para mais. E, aí, como é que era um dia normal? Você acordava que horas? Você estudava quanto tempo? Como você estudava? O que deu certo e o que deu errado aí nesses... dois anos de aprendizado? Bom, minha irmã estudava e estuda também, no caso, então, eu sempre tentei me basear por ela. Só que minha irmã é muito estudiosa e não faz o meu estilo, não. Minha irmã acorda às sete da noite, para de estudar... Acorda às sete da manhã e para de estudar às sete da noite. Aí, eu falei, vou tentar fazer um pouquinho, adaptar isso, né? Então, eu acordava às nove, começava a estudar umas nove e meia, dez horas, e, aí, eu ia até alcançar umas... O mínimo que eu parava era às cinco da tarde, mas tinha dia que eu estava animado, alguma coisa, ia às seis, sete... Tinha dia que eu parava de estudar bem de noite mesmo, dez, onze horas da noite. O que deu certo e o que deu errado, vamos pensar. Era o que deu certo e que parecia que sempre tinha alguém estudando ali comigo. Videoaula é muito boa, muito bom por causa disso, porque você parece que você nunca está estudando sozinho. E o ponto ruim que eu não gostava muito é porque, às vezes, a gente pega um assunto que, se você, por exemplo, fosse ler o PDF, você ia gastar pouco tempo. Só que vendo videoaula, você vai gastar muito tempo. Só que é um tempo que vai correr, porque... É o que eu falei, você vai ter alguém estudando ali com você, você não vai estar sozinho. Então, acabou que eu sempre preferi ver videoaula do que ler PDF. E aí, você, durante essa preparação, você sofreu com umas crises até de ansiedade? Ou achar que você tinha que estar estudando mais? Como é que foi isso? Então, grande parte também... Eu e minha irmã, a gente sofria disso. Toda vez que a gente para de estudar, a gente pensa em voltar a estudar. Aí, quando a gente está estudando, a gente está cansado. Então, por exemplo, quando eu não estava estudando, eu parava de estudar umas cinco, seis horas da tarde, e eu tentava fazer alguma coisa que eu gostava. Até porque você está vendo a cadeira gamer aqui, tem tudo o fonezinho, eu gosto muito de jogar. Então, eu ficava jogando no computador até a hora de dormir. Ou, às vezes, eu ia jogar bola. Só que sempre com aquele pensamento, você não devia estar estudando? O pessoal que está prestando prova com você está estudando agora. E isso daí vai... Até você ser aprovado, você vai passar na prova e vai achar que você devia estar estudando ainda. E aí você... Quando é que foi a sua primeira prova que você fez? Cara, eu comecei a estudar na pandemia. Então, comecei em 2020. A primeira prova que eu fui fazer foi só no meio de 2021. Então, acho que isso aí foi uma coisa também que meio que fez eu demorar a passar. Porque, por exemplo, eu fiquei um ano e meio sem prestar a prova. E cada prova você percebe que você está indo mal. Então, você vai adaptando seus estudos de acordo com as provas que você está aprovando. Por exemplo, você vê a matéria que você está indo mal, você começa a dar mais foco. Você vê o que você está esquecendo, você começa a dar mais foco na revisão daquela matéria. E você meio que vai fazendo uma adaptação até chegar numa hora que você está vendo que realmente você está fazendo certo e suas notas vão subindo. Mas, por ter ficado muito tempo sem prestar a prova, eu acho que acabou me prejudicando um pouco. Mas, no final, deu tudo certo. Então, muito feliz com isso. Mas, essa prova que você fez, você aprovou? Essa daí? Foi um ano e meio depois? Eu fiz essa. Foi delegado do Pará. Foi minha primeira prova. Eu fiz 66 de 100 pontos. Nota de corte foi 70 e alguma coisa. 77, acho. Foi para ser a primeira prova, eu até considerei que foi um bom resultado. Mas, aí, depois foi só, foi disso aí, foi subindo um pouquinho, aí depois caía, aí depois descia. Aí, demorou um pouquinho para eu conseguir a aprovação. Foram quantas aprovações antes da aprovação? Posso falar os estados? Pode. Bom, eu fui primeiro para o Pará, depois Rio Grande do Norte. Não vou falar em ordem, porque eu não lembro muito. Depois, Paraíba, esteve São Paulo, Amazonas, Minas Gerais, Paraná. Aí, eu fui para o DF prestar investigador e escrivão, mas eu não tinha estudado, porque investigador e escrivão cai muita matéria que não cai para a delta. Por exemplo, contabilidade, estatística, arquivologia. Então, acabei que só fui prestar prova. E, depois de São Paulo, meu foco mesmo era em São Paulo. Então, eu estudei muito pesado para São Paulo. Acabei não passando e todas as provas depois de São Paulo, eu passei. Então, eu prestei São Paulo, depois foi Bahia, depois foi Roraima, depois foi Bahia. Eu passei nas duas da Bahia, passei em Roraima e não passei em São Paulo. Foram duas da Bahia, porque a primeira foi anulada, é isso? Isso, a gente fez a primeira prova. É que na Bahia era assim, de manhã era a prova a primeira fase, de tarde era a segunda fase. Aí a gente fez a primeira fase, aí depois, quando a gente foi almoçar, eu recebi um telefonema da minha mãe, aí ela falou, onde você está? Eu falei, estou fazendo prova, a sua prova foi anulada. Eu falei, não foi não? Aí ela falou, foi, está em todo lugar aqui em São Paulo. Resumindo, eu nem sabia que a prova tinha sido anulada. Eu estava na esquina da faculdade e ela em São Paulo, eu já sabia que a minha prova tinha sido anulada. Aí depois, a hora que eu cheguei, eu peguei para corrigir, eu tinha feito 84 pontos de 100. Aí tinha passado, eu teria ficado uma ótima colocação e acabou que anulou a prova e marcou para um mês depois, por aí. Como é que você se sentiu quando isso aconteceu? Pô, a primeira aprovação e a prova foi anulada, rolaram umas coisas meio tensas na minha cabeça. principalmente parar de estudar, porque nunca tinha passado em uma prova e a primeira prova que você passa anula. Então, quando eu vou conseguir passar em outra prova? Aí, deu tudo certo, na outra prova estava com um mental muito ruim, que eu fui viajar na sexta. No sábado, foi horrível o dia, porque eu ficava, nossa, vou fazer uma prova que eu já passei. Nossa, vou fazer uma prova que eu já fiz 84 pontos. aí acabou que eu me reuni com uns amigos lá e aí a gente passou o tempo lá, ficou comendo alguma coisa, enrolando o dia inteiro para não pensar muito nisso. Aí chegou o domingo, a gente prestou a prova com toda a atenção do mundo e acabou dando certo de novo. A gente teve uma ansiedade aí grande, porque você já tinha passado na prova e tinha um sentimento que você estava preocupado de se, será que eu consigo fazer de novo? Será que um feito extraordinário como esse eu consigo fazer duas vezes em um período tão curto? O problema foi a primeira aprovação, não foi mais uma aprovação, foi a primeira que nem foi a primeira, porque não existia essa aprovação. Nem chegou a sair a nota, a gente corrigiu porque a prova de delegado grande parte das questões foi igual a dos outros cargos de investigador e escrivão. Então até a questão 40, que era conhecimento geral, foram as mesmas questões e aí, inclusive, o Graham corrigiu a prova, se eu não me engano, e aí eu fui checar o gabarito. Aí a hora que eu vi minha nota, eu falei, nossa, não devia nem ter corrigido, eu ainda demorei para corrigir, eu corrijo uma matéria por dia para falar, eu não vou corrigir essa prova, porque se eu corrigir, eu vou passar, eu vou ficar muito triste. E aí eu corrigi o passeio, eu falei, tá, o que eu vou fazer agora? Vamos avançar para a prova de fato que aconteceu. Como é que foi a sensação quando você corrigiu e passou no? Cara, o difícil de prestar concurso é que a hora que você chega na sua casa, que você pega para corrigir a prova, você só sabe quanto você tirou, então você não sabe quanta é a nota de corte, você não sabe se vai anular, você não sabe se vai anular questões que você errou ou que você acertou, porque se anular o que você acertou, não muda nada para você. Então, acaba que eu tinha feito 77 sem anulações e a nota de corte estava mais ou menos isso, então, aí a gente já começa a ficar animado de novo, aí depois anulou, eu ganhei mais 3 pontos, eu fui para 80, tive aí um pequeno prejuízo de 4 questões para a primeira prova que anulou, e aí a hora que eu vi que eu tinha tirado 80 e o corte tinha sido 70 e alguma coisa, aí a gente animou de novo, aí era só esperar a discursiva e a discursiva sabia que tinha ido bem, então eu acabei só esperando o resultado da prova discursiva, aí fiz 93 e 30 na primeira discursiva, aí subi algumas colocações e agora o concurso já está homologado. Qual que foi a sensação quando você viu o seu nome no Diário Oficial, já todas as etapas compridas? Depende, na hora ou 6 horas depois? Eu quero ver os dois que eu coloquei na tela. O Diário Oficial da Bahia, ele sai entre 1 e 2 da manhã, então eu fiquei acordado, aí eu ficava dando F5 para ver se ia atualizar, aí chegou, saiu, aí eu dei Ctrl F, joguei meu nome, que o Ctrl F é para pesquisar por nome, aí eu dei Ctrl F, coloquei meu nome, não apareceu nada, eu falei na psíquica. Aí eu comecei a clicar no Enter, aí apareceu meu nome, aí simplesmente, a hora que eu fui ver era 4 e pouco da manhã. Eu fiquei umas 3 horas olhando para a tela do computador, falando, não acredito. Aí depois, a hora que eu dei uma acordada, eu saí correndo pela minha casa, gritando. O meu pai acordou, estou assustado, o que foi, o que foi, o que foi, porque meu pai e minha irmã não gostam muito que acordem eles quando eles estão dormindo. Aí os dois, eu comecei a gritar, eu passei, eu passei. Aí os dois ficaram super felizes, minha mãe estava viajando. Aí eu lutei minha mãe de ligação também, não consegui acordar ela. e dá a felicidade só de lembrar disso. E o pai deve estar orgulhoso, né, o filho seguiu a carreira. Até meu pai já está com quase 30 anos de delegado, não via a hora de eu passar para o delegado e sempre me deu todo o apoio ele e minha mãe. Toda a pressão que os concurseiros sofrem dos pais, eu posso falar que eu quase não tive essa pressão, eles super entendiam. Ah, você vai para lá, sua primeira prova, você não vai passar, pode ir lá, vai passear. Aí voltava, reprovei ela, pô, você achou que você ia passar de primeira, você não vai passar de primeira. Aí ia lá de novo para a outra, pô, você está pegando conhecimento, vai lá passear de novo. Aí tinha uma hora que eu falava, não estou pronto para passar. Aí ela mesma falava, você já está pronto, você vai ver como suas notas vão começar a aumentar. E aí, mãe fala, acontece, né. Aí vai 60, 70, 80, e por aí vai. Você já está de mala pronta, vai para a Bahia quando? É, eu tenho, a gente fez o TAF agora, né, em março, agora a cada dois meses eu tenho que voltar na Bahia. Então foi março, abril, maio, agora no final de maio eu vou ter que entregar os exames, inclusive estou com um negócio assim de exame aqui. E depois psicotécnico e acabou. Só tem psicotécnico agora e academia de polícia, né, que vai começar em novembro. A gente acha, né, ninguém tem certeza de nada. E quem sabe aí posse no começo do ano que vem. Talvez. Mas eles precisam nomear até novembro do ano que vem, porque são um ano só de concurso. Então é um ano prorrogável por mais um, então completam dois anos e dá final do ano que vem. E você passou em outros dois também, né, além desse da Bahia. Eu passei em Roraima. Só que em Roraima teve a primeira fase, né, em Roraima era muita pouca vaga, era 35 vagas, então é um negócio bem... Aí eu passei na primeira fase, aí minha prova foi para discursiva, para corrigir. Aí o gabarito deles saiu que na peça precisava ser uma uma busca e apreensão, mais que interceptação telefônica e sequestro seriam pontuados. Eu fiz interceptação e sequestro e zeraram a minha peça. Aí eu falei, ah, aí eu recorri. Só deram um indeferido. Aí eu falei, ah, deixa, vou ficar na Bahia mesmo, não vou tentar mais nada aqui em Roraima. Inclusive está rolando até processo judicial com o pedido de criar quebra de cláusula do Ministério Público, porque lá tem uma cláusula que quando você quando você fica de excedente, lá você é automaticamente eliminado, lá não tem excedente. Então, capaz ainda de eu voltar para aquele concurso, mas não estou nem pensando nisso. Meu foco agora, eu já aceitei, já morar na Bahia, já nem penso muito em voltar aqui para São Paulo. Meu pai fica na minha cabeça, vai voltar para São Paulo? Eu falo, não sei, quer ficar lá. Aí ele, não, mas volta. Eu quero ver meus netos nascer. Ele só sabe falar isso, quer ver os netos dele, nascer e crescer aqui e falei isso. Domingos, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje, possivelmente já está nessa jornada aí há algum tempo, ou possivelmente já passou por várias reprovações e está ali um pouco desmotivado, desmotivada, ainda não conseguiu acertar nesse mundo. Qual conselho você daria para essa pessoa seguir em frente, ser imparável como você foi e é na sua jornada? Vou dar o conselho que minha mãe sempre me deu desde o começo. Ela sempre fala que só não consegue quem desiste. vai ter dia que a gente acorda e a gente não está bem, vai ter dia que a gente acorda e não quer estudar, não quer fazer nada, só quer ficar deitado, mas são nesses dias que lá na frente a gente vai ver que a gente acertou algumas questões por estudar nos dias ruins, por pegar matérias que você não gosta, querer aprofundar nessas matérias que você não gosta. eu mesmo tinha muita dificuldade em duas matérias, em constitucional e em administrativo e a hora que eu comecei a passar foi realmente a hora que eu comecei a aceitar que eu precisava aprofundar nas matérias. Então, a gente vai perceber que a nossa aprovação é praticamente superar a nossa maior dificuldade. A hora que a gente começar a superar a nossa dificuldade a gente vai conseguir a tão sonhada aprovação. Domingos, muito obrigado pela conversa, pelo seu tempo, pela confiança no Gran, que ele se sente parte apesar de que o mérito é 100% seu, dessa sua conquista. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço, Gabriel. Boa noite a todo mundo. Agradeço muito o convite e agora vamos para cima. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Assine o canal, ative as notificações clicando aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau